Hoje é vídeo de concurso, porque é hard, o Viena tá cantando a música do japonês e hoje é vídeo de concurso Maricast 1.5, o Viena é hard, tu, 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 Cotoco, Cotoco, pera aí então, pera aí então, pera aí então que eu vou te cantar. Hoje o vídeo do concurso que o Viena vai fazer do mapa, da Maricast 1.5, porém, você tem que dar like favorito no vídeo pra chegar mais de 500 milhões de likes, Jesus capiroto bolado, pro Viena fazer mais concurso, Cotoco. Isso, pra fazer mais concurso precisa de mais de milhões de... Ai, Cotoco, desculpa, cara, desculpa ser meu amigo, ponto, tá melhor, tá salado, cara. Dá um abraço, obrigado, cara, também te amo, eu sinto falta de você aqui comigo, do meu lado. Ponto, então, Cotoco, pra funcionar, você tem que fazer concurso do Viena Hard Badass, que vai fazer concurso do mapa e vai fazer tudo, que isso, vem muito hard. Então, começa o vídeo de hoje, que o vídeo de hoje tá muito hard, tá muito badass. Começa o vídeo, Cotoco, começa o vídeo, começa o vídeo do concurso Hard Badass, começa o vídeo, começa o vídeo, hum, hum, hum. Fá, galera, que é o vídeo com mais um vídeo pra vocês e bem, galera! O vídeo de hoje, mais um vídeo da série que não tem série, que é a nova série, e já foi série, e Jesus ama nós, bolado hard, que é isso, vento, tu sereno. E, mais um vídeo aqui da série, de nenhuma série, né? Ahn, e no vídeo de hoje, como vocês sabem ou não sabem, ahn, o Minecraft atualizou pra versão Que isso, isso aqui é o site do Capiroto, sim. E, beleza, então, como é que funciona essa série aqui? Não é série, vai ser assim, quem leu aí o título, ou quem sabe ler, sabe que isso aqui é um concurso, 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 Mas concurso do quê? Concurso pra o novo mapa do Vilena Hard, né? Ahn, o novo mapa pra mim é apresentar os mods da versão 1.5, 1.5 que é a nova versão aí do Minecraft Hard Badass, né? Ahn, muita gente me pede esse mapa pra download, eu vou disponibilizar ele pra download e tudo mais, né? Mas, primeiro, eu preciso ter o mapa do mod novo, né? E, com isso, eu preciso contar com a ajuda de vocês pra ter o novo mapa, né? Ahn, e como é que vai funcionar isso? Eu tô andando aqui no F5, eu tô ficando tonto já, né? Fala pra eles aí, contor, como é que vai funcionar? Explica pra eles aí, cara. Explica aí, tô dando pra você, vai, explica aí. É, então, o contor, como eu não aprendeu falar ainda, porque, eu não sei porque eu não aprendeu falar, mas eu não aprendeu ainda, então deixa que eu explico, então. Ahn, vai funcionar da seguinte forma, Ahn, é, pra vocês participarem do concurso, vocês têm que ser Jesus Hard bolado. Primeiro isso tem que ser. Depois, é, é só você fazer o mapa e mandar pra mim. Então, difícil, né, cara? Kotoko, como você não sabe explicar isso? Eu falei pra você que era fácil, você não falou, falou, eu falei pra você que era fácil explicar assim, tudo mais, né? Mas você não aprende, não aprende nunca, fica sentado aí, balançando esse rabo, copiou minha roupa e tudo mais, né? Mas, beleza. Então, pra vocês participarem é bem simples, galera. Vocês vão fazer o mapa, fazer o mapa aí, e vão me mandar o mapa no Facebook, na página do Facebook do canal. Pra quem não sabe, a página do Facebook tá aqui na descrição, aqui embaixo, aqui, ó. Ó, todo mundo lá pra baixo, aqui, ó. Oh, turrar de tubadas. Oh, que isso? Todo mundo viu pra baixo aqui, a página do Facebook do canal. Então, vocês vão entrar lá, vão curtir a página, porque vocês merecem, porque eu venho, elas merecem curtir. E vai mandar pra mim lá, assim, ó. Mapa Vilhena 1.5. Não, Mapa Vilhena Mostra Mods 1.5. Isso, esse é o nome do título. Tudo vai tá bem especificado aí pra vocês na descrição do vídeo, né? Enquanto isso, eu faço o parkour aqui no mapa, né? Ah, beleza. Depois disso, feito isso, vocês vão me mandar aí o mapa. E aí, vocês têm que upar, pra vocês me mandarem o mapa, vocês vão ter que fazer um vídeo, seja mostrando fotos do mapa, seja você apresentando o mapa, seja você filmando em uma música de fundo, ou qualquer coisa do tipo. Vocês vão fazer um vídeo, e vão me mandar, vão mandar o link lá no Facebook, com esse título aí que eu coloquei, né? Vocês têm que colocar esse título no vídeo também, tá? Mapa Vilhena Mostra Mods 1.5. E a descrição vocês ficam aí, pro que vocês quiserem, né? Beleza. Então, basicamente, essas são as regras aí, de como você vai enviar o seu mapa pro Vilhena, né? Vai ser no Facebook, e pra você tirar dúvidas, você vai usar lá o Redical e o Twitter do canal, que eu já vou falar um pouco daqui a pra frente, né? Beleza. A próxima coisa é como fazer o mapa. Como? Como é que faz o mapa, Vilhena? Aí fica aquela dúvida na sua cabeça. Como faz? Sim, né? Beleza. Como é que você vai fazer o mapa? Primeira de tudo, você vai ter que fazer o mapa, não pode ser feito no mundo reto. Então, você vai ter que fazer o mapa, num bioma normal assim, né? Segunda regra, o mapa não pode ser feito em bioma de gelo. Porque bioma de gelo é feio, então não pode. Terceira regra, o mapa tem que ser feito em uma área de árvores, sem ser essas áreas de montanha aqui. Ou aquela área de árvores que é bonita, que a grama é mais clarinha, a grama é mais verde, sabe? A grama verde, bem verde, assim. Eu tô vendo aqui, ver se eu acho, mas beleza. A segunda regra é isso. Vocês podem fazer também no deserto, se vocês tiverem uma criatividade. Eu acho que o deserto é bem mais difícil ter uma criatividade assim, pra mesclar o mapa com o deserto, mas aí vai da criatividade de vocês. E, acho que a quarta regra, terceira, não sei, não lembro. Acho que é a quarta agora. E a quarta regra é que vocês devem utilizar dos itens da versão 1.5 pra fazer alguma coisa, né? Tipo, sei lá, que nem quando lançou a versão 1.4, tinha o beacon block lá e tudo mais, né? Então a galera usou e tudo mais. Então, vocês devem utilizar da versão 1.5, né? E o bioma é esse aqui, ó. Esse verdinho aqui, esse verdinho mais claro aqui, que ele é mais bonito, né? Que é dessas árvores aqui. Então tem que ser feito assim. Aí você decide se você vai fazer no chão, se você vai fazer uma ilha flutuante. Ah, outra coisa. Se você for fazer uma ilha flutuante, a ilha flutuante, ela tem que ser, parecer que saiu do chão. Ou seja, ela não pode ser uma ilha reta, né? Tipo, eu vou fazer aqui uma ilha aqui em cima, a ilha não pode ser, tipo, ela vai ser reta assim, ó. A ilha tem que ser, tipo, ter uns blocos caídos assim pra baixo, assim, ó. Tipo, uns blocos assim, meio que saiu do chão. Aí faz uns buracos no chão aqui embaixo, como se ela tivesse saído daqui assim, ó. Tudo mais, entendeu? Não. Entendi. Meio que assim. E aí, fica na criatividade de vocês, tá? Então, tá feito aí o concurso. Então, se vocês gostaram aí da proposta do vídeo e querem mais concursos, e querem que eu faça mais concursos, porque se eu ver que esse concurso, assim, ah, recebeu aí. Então, aí tá lançado o concurso e vamos pra outra parte aqui agora, né? Então, ó. Primeiro de tudo, vocês vão ter que fazer o vídeo e o pá no YouTube, tá? Não adianta mandar download de mapa, nada disso que eu não vou aceitar. Segunda parte, vocês vão pegar, colocar o título do vídeo como mapa, vilha da Mostra Mods 1.5 e mandar no Facebook. Terceiro passo é você ser Jesus e dar like no vídeo e seguir o vendo do Twitter, dar like na página do Facebook e tudo mais. E, agora, o quinto passo é... é você usar radical agora. Que que é radical, Vena? Que que é radical? Radical é uma voz sobre IP e mensagens instantâneas do sistema, projetado principalmente para jogos. Radical é similar para outras aplicações, como Temspiak e Mungle. C de Radical está localizada em Pequim, China. Radical usa o modelo cliente e servidor para transferência de dados, em vez de usar o modelo P2P. Quando o usuário está falando nesse modelo P2P, a gente está no celular e a gente está no celular e a gente está no celular. Galera, é o seguinte, eu, como uma boa pessoa assim, resolvi inovar, inovar. Eu criei um radical aí para o canal. O que seria radical? Radical é como se fosse um Skype, onde você vai baixar o radical, né? Ele é como se fosse um Skype, porém ele é comunitário, ou seja, fica todo mundo, pode conversar um com o outro ao mesmo tempo, né? E é algo, tipo, dinâmico, assim, não tem delay, nada do tipo. Então, tipo, eu vou entrar lá no radical, vou falar oi, vocês vão ouvir na hora que eu falar oi, vocês vão responder oi, entendeu? É tipo isso. O Vilhena manda o avisa que ele joga Hunger Games com as pessoas lá. Para quem quiser aí mais informações do radical, está aí na descrição o link do radical e o ID do radical, que eu estava com uma galera lá e a gente votou que o ID vai ser 4002 002 000 20 capioto mil bolado. Mentira, o ID é 4002. Quem sabe a musiquinha? Quem sabe a musiquinha aí? Escreve nos comentários o resto da musiquinha. 4002. Quem sabe o resto? E aí, é o funk do Vilhena que vai dar Minecraft grátis. Que isso? Vilhena é too hard, vai dar concurso de mapa. Então, é isso, eu já olhei muito aí, falei muito, vocês entenderam, eu acho. Então, quem quiser participar, até o dia 23, não tinha esquecido de falar a data, até o dia 23 aí, que vai ser numa sexta-feira da semana que vem, então vocês têm aí mais de uma semana para fazer o mod, mais de 8 mil. E vocês têm aí uma semana para fazer aí o mapa e mandar para o Vilhena, beleza? Mas, então é isso. Então, deixe seu like, seu favorito aí, para se vocês gostarem da proposta do concurso, vamos ver se a gente consegue chegar a bastante likes. E, não esqueçam de curtir a página do Facebook e no canal, onde eu posto spoilers de vídeo, fotos de coisas que vocês nem sabem, fotos de thumbnail e tudo mais. Então, está tudo aí na descrição se você quiser saber mais. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui, galera! Tchau! Tchau, galera, dá tchau, tchau pessoal. Eu resolvi vir aqui no final, falar para vocês clicarem no gostei se querem que eu apareça em mais vídeos. Resolvi deixar essa linda imagem para vocês. Eu ainda não tenho um nome, pois meu pai era gordo. Então, dê like no vídeo e me dê um nome também. Obrigado. Tchau.